A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 47 a 53 Naquele tempo disse Jesus à multidão, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou, assim pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu da lei. O capítulo 13 do evangelho de São Mateus é chamado Sermão do Reino, Sermão das Parábolas. O reino de Deus é uma realidade tão grande, tão importante, que para nós nos aproximarmos de sua compreensão, precisamos recolher da própria vida uma série de ensinamentos que nos ajudam a aproximarmos e compreender pouco a pouco essas muitas faces da realidade do reino de Deus. O reino de Deus quer acolher a todas as realidades humanas. é como uma pescaria, as redes com as quais são recolhidos estes peixes e os peixes são trazidos para a praia e ali se faz a seleção, a qualidade de peixes, aqueles que servem para um grupo de pessoas, para outros, aqueles que não servem, é a seleção que acontece. A seleção final só será feita no final dos tempos. Precisamos acreditar, muito parecido com a história do joio e do trigo, que meditamos com as leituras feitas anteriormente, é essa história da rede jogada ao mar. E os peixes que vão se ajuntando, que vão se chegando, e ali os pescadores, eles são capazes de identificar, são capazes de selecionar. A grande pescaria só vai chegar ao final, quando o Senhor voltar. Até lá, continuamos a pescar e continuamos com muita paciência. É a palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti